Bom Boco, Manoel Soares. Salve, salve, gente linda do meu coração, está começando agora o meu, o seu, o nosso Bom Boco. Gente, eu estou tão feliz. Essa é a nossa edição oficial de estreia. Bom Boco é o seu agregador de notícias, tudo aquilo que é notícia importante no seu dia, tudo aquilo que aconteceu no Saz, que aconteceu nas redes sociais, que mobilizou o país, a gente vai trazer para você com muito carinho, com muita segurança, com muita tranquilidade. Vamos trazer notícias que vão trazer alegria? Sim. Algumas notícias vão deixar você indignado? Sim. Mas essa é a função do Bom Boco, manter você informado acima de qualquer coisa. Você que está agora nos ouvindo em uma plataforma digital, quero avisar você que talvez a gente cite aqui uma foto, cite um vídeo, cite uma coisa, você não fique triste. porque se você for no YouTube, você for no Facebook, todas essas imagens estão lá também, porque nós temos a versão visual do Bom Boco. E você que está nos assistindo agora, seja no Facebook ou no YouTube, muito bem-vindo. Esse Bom Boco é nosso. Eu estou muito feliz de ter você aqui junto com a gente e quero você construindo também. Divida no grupo da família, divida em todo lugar. Eu quero que você faça parte do nosso querido Bom Boco. Gente, eu tenho uma notícia que eu vou trazer para vocês logo de cara, que não é uma notícia que me deixa feliz, mas é uma notícia importante de ser dada, gente. Hoje, na parte da manhã, a música acorda mais triste. Por que a música acorda mais triste? Porque, olha só, esse sonzinho que nós estamos ouvindo de fundo, ó... Isso é, gente, composição dele, do nosso querido João Donato. João Donato, que nessa manhã partiu. João Donato, que vou até mostrar para vocês aqui, uma notícia que foi publicada no G1 agora de manhã. Eu vou dizer a vocês que às 9h36 da manhã essa notícia foi publicada, depois ela foi sendo atualizada ao longo do dia. A verdade é que o mundo da música está de luto com a morte desse talentosíssimo engenheiro da música popular brasileira, percussionista, criador da Bossa Nova, João Donato tocava piano, acordeon, arranjador, cantor, compositor. Ele nasceu na cidade de Rio Branco, ele coloca o Acre no mapa da música popular brasileira, morre no Rio de Janeiro em decorrência de uma série de problemas de saúde. Recentemente ele teve infecção nos pulmões. E aí, carinhosamente, a gente deixa aqui o nosso beijo carinhoso à família do João Donato. Essa foto dele para mim é a foto que define o João Donato, gente. Foi assim que eu vi o João Donato pela primeira vez e é assim que eu vou me lembrar dele. Ah, Manoel, eu estou ouvindo falar de João Donato pela primeira vez agora por você. Então vá atrás, que tem um monte de música que você ama, música de Gilberto Gil, música de um monte de gente, Tom Jobim, que você nem sabia que teve a mão desse engenheiro. Então está aí a nossa dica para você, está certo? Nosso bombô é isso, a gente traz informação. Tem outra notícia que eu queria trazer para vocês? Eu vou colocar agora o site do Mundo Negro. E essa notícia, vou dizer a vocês que é uma notícia que me chateou um pouco. Aliás, eu quero agradecer ao Mundo Negro. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Tem uma notícia que o Mundo Negro colocou que me deixou muito feliz. Gente, o Mundo Negro, o site Mundo Negro, eles noticiaram o nascimento do bombô, gente. Ô, meu povo, muito obrigado. Manoel Soares lança bombô, um boletim de notícias com o objetivo de levar informação para a população. Muito, muito obrigado, galera do Mundo Negro, pelo carinho de vocês, pelo respeito que vocês têm comigo. Fiquei muito, mas muito feliz com essa iniciativa que vocês tiveram. E nós estamos de portas abertas. Inclusive, o site Mundo Negro sempre vai ser uma fonte, porque eu acredito muito no jornalismo que eles fazem. Por acreditar no jornalismo que eles fazem, eu vou colocar essa notícia para vocês verem. Ó, gente. Vítima de trabalho escravo por 44 anos tem indenização negada por juiz. Aonde isso? Em Salvador. Pois é. Gente, a Justiça do Trabalho da Bahia, por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho da Bahia, negou a uma vítima de 53 anos que estava sendo vítima, estava sendo... Eu não tenho nem termo para falar, estava sendo escravizada. Uma pessoa que estava sendo escravizada. Porque eu queria ter um termo chique para falar. Mas quando você pega uma criança de 7 anos, coloca ela trabalhando de graça para você, você não ensina ela a ler, não ensina ela a escrever, não paga um salário. Isso tem nome. Isso é escravização. Você faz isso por mais de 40 anos. Isso tem nome. Isso é escravização. Pelo menos é assim que eu entendo, é assim que você que está do outro lado entende. Agora a questão é, será que é assim que o juiz Juarez Dourado Vanderlei entende? Não, não é assim que o juiz Juarez Dourado... Dourado, né, gente? Vamos lá. Não vou nem ter esse comentário sobre isso. Entende. Na sentença que foi publicada no começo do mês, ele diz o seguinte. Olha só, palavras dele. Em seu âmago naquela casa, ela nunca encarnou... Sim, porque a pessoa escravizada ela encarna, né, doutor? Ela nunca encarnou a condição essencial de trabalhadora, mas de integrante da família que ali vivia. Sabe aquele papinho do... Ah, como se fosse da família. A sentença continua dizendo, onde se infere que, sob o ponto de vista do direito... Meu amor, o direito é sobre pessoas. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não vou nem entrar na liturgia do direito aqui, porque eu vou ser xingado. Muito bem. Jamais houve trabalho e muito menos vínculo de empregado. Aí eu vou dizer para o senhor, seu juiz, é muito estranho o senhor dizer isso, porque, segundo relatos do Ministério Público, Ministério Público, que é um órgão que tem o meu respeito, tem o respeito da população brasileira, essa mulher, ela não teve o direito de aprender a ler, não teve o direito de aprender a escrever, trabalhava até 15 horas por dia, 15 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a folga. Bom, se isso não é trabalho escravo, eu não sei o que é trabalho escravo. A ação, essa ação que foi movida contra essa família, pelo Ministério Público, pedia 2,4 milhões de indenização, cobrando salários retidos ao longo de 44 anos de trabalho. E aí tem FGTS, benefícios de FGTS, férias 13º e tal. Eu, particularmente, acho que quem tinha que pagar isso era o Estado brasileiro, não era nem essa família somente. Se a família não tem condições de pagar, que o Estado brasileiro pague, porque o Estado brasileiro é conivente com esse tipo de situação. O Ministério Público disse que vai recorrer da denúncia. É uma denúncia que me indigna. Parabéns ao site Mundo Negro por trazer essa informação, que é de suma importância. É de suma importância. Se nós não começarmos a nos posicionar quando acontece esse tipo de coisa, naturalmente, naturalmente, essas coisas vão se perpetuando. Elas vão acontecendo, elas vão acontecendo e elas não vão parar. É por isso que a gente tem que se posicionar. Vamos que vamos, então. Tem uma outra notícia que interessa mais de 30 milhões de brasileiros. Você conhece o Desenrola Brasil? Pois bem, eu vou colocar aí para você ver. Desenrola Brasil é um projeto, é uma ação, inclusive eu estava vendo isso no site do UOL, para fazer as pessoas saírem do vermelho. Ou seja, um plano do governo para fazer as pessoas saírem do vermelho. Começa a partir de hoje, segunda-feira, esse programa que tem o nome, que é importante que você sempre se lembre, Desenrola Brasil. E todas as pessoas físicas, ou seja, pessoas que não têm CNPJ, que não têm empresa e que têm uma dívida até R$100,00, presta bem atenção, que têm uma dívida até R$100,00, podem ter o seu nome limpo automaticamente. Eu vou repetir, tá? Se você se enrolou nas contas, está devendo R$100,00, ficando de luz, água, a gente sabe que isso acontece, tá, gente? Doença, você tem desemprego, eu sei bem que tem desemprego, tá? Só para deixar claro aqui, tem um imprevisto e tal. Esse programa é o momento de você limpar o seu nome, de você se desenrolar. Com isso, caem todas aquelas restrições que as pessoas têm quando elas estão nessa condição de estar com o nome, abre aspas, sujo. Ah, o governo está sendo bonzinho para fazer isso? Não. O governo não está sendo bonzinho para fazer isso. O governo está fazendo isso primeiro porque foram políticas de governo que colocaram mais de 70 milhões de brasileiros numa situação do vermelho, tá? Mais de 70 milhões de pessoas foram colocadas nessa situação com decisões econômicas que fragilizavam as pessoas. Então, nada mais justo que o governo crie estratégias para limpar. Ah, Manuel, mas isso não é porque as pessoas gastam demais, não. Teve gente que entrou no vermelho para comprar leite, comprar fralda. Foi assim que a pessoa entrou no vermelho. A dívida que alguns tiveram no cartão de crédito foi assim. Mas vamos lá, então. É muito importante que você entenda os processos disso. Quando você volta, por exemplo, a ter o seu nome limpo, você pode ter um cartão de crédito, você consegue fazer um contrato de aluguel. Isso, claro, se você não tiver outras restrições. Tem um outro grupo já beneficiado nessa fase, que são as pessoas físicas com renda até 20 mil reais e dívida em banco sem limite de valor. O que isso quer dizer? Uma pessoa física que tem uma dívida até 20 mil reais, ela pode negociar essa dívida. Esse grupo é chamado por esse programa de faixa 2. Para essa categoria, os bancos vão oferecer possibilidade de renegociação diretamente para os clientes. E é importante que você saiba quais são os canais oficiais dos bancos. Por quê? Porque o golpe vai comer solto. Ah, Manuel, onde é que eu consigo informação real sobre isso para que eu não caia em golpe nenhum? É muito fácil. www.gov.br www.gov.br Lá está tudo explicado, você vai conseguir ver. Ah, Manuel, é difícil? Não, não é difícil. Nessa reportagem do UOL tem as informações que você precisa. Vou até colocar de novo aqui para você ver. Tem as informações que você precisa. É só você dar uma olhada. Tudo ali. Parabéns à galera do UOL. Fez uma baita de uma reportagem. E esse é o Desenrola. Está certo, gente? Vamos que vamos, então. Tem uma notícia que eu vou trazer para vocês agora que, sinceramente, eu achei essa notícia... Eu achei essa notícia quase que surreal, tá, gente? Parecia que eu estava lendo a história de um filme de terror. Quer ver? Dá só uma olhada na tela aí, ó. Obviamente, você que está nos ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma de áudio, você não vai olhar a tela. Mas você pode ir até o YouTube, você pode ir até o Facebook, acessar. Vamos lá, então. Olha que história absurda. Parece até filme de terror. Na madrugada de ontem, André Luiz, do Nascimento Soares, de 48 anos, e a filha dele, Samara Kifini, do Nascimento Soares, de 23 anos, sim... Olha só que doideira. Eles se irritaram com a demora do atendimento do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, no Rio de Janeiro, e simplesmente racharam vidros da unidade de saúde e agrediram uma das médicas plantonistas. Bom, é isso. Você foi lá para ser atendido. Demorou, então você se viu quebrar todo mundo no pau. Você e sua filha. E achou que estava tudo certo. Ah, Manoel, mas isso foi uma briga, desentendimento, isso acontece. Beleza. Sabe qual foi a consequência disso? A consequência disso é que uma senhora, deixa eu até ver o nome dela aqui, de 82 anos, uma senhora de 82 anos, ela morreu. Porque ela estava esperando o atendimento dessa médica que essas pessoas estavam agredindo. Essa senhora morreu graças a isso. E ela morre vítima não só da sua doença, mas vítima também da intolerância, da falta de bom senso. Segundo a reportagem de Juliana Ventura, do Jornal Extra, família do Jornal Extra, estamos juntos, parabéns. Sei que vocês são super atentos às situações que envolvem as camadas mais pobres do Rio de Janeiro. O André deu entrada no hospital às 13h30 da manhã com ferimento leve na mão esquerda, acompanhado de Samara. Ferimento leve. Era aguardar um pouquinho, meu amigo. Como tinham pacientes mais graves na frente, os funcionários pediram para que ele aguardasse situação normal que acontece em qualquer pronto-socorro. De acordo com o hospital, os dois chegaram atrasados e se irritaram com o fato de terem que esperar. A partir daí, começaram a depredar o local, quebraram vidas e tal. Durante a confusão, alguns pacientes chegaram até a se esconder, ou seja, o pessoal estava espalhando pânico. A médica agredida levou um soco no rosto. Parabéns, machão! Parabéns, machão, que foi lá e deu um soco no rosto da mulher que inclusive teve um corte na parte interna da boca, recebendo cinco pontos. Nossa, esse seu machucado da mão devia estar doendo muito, né, gato? Porque você estava com a mão machucada e com a mão machucada... Bom, dizer o que, né, gente? Resultado, além de homicídio doloso, porque uma senhora morreu, ele vai responder também por lesão corporal. Ai, 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 ai. É mole o negócio desse, gente? É mole. Mas o Bombô está aqui exatamente para isso. O Bombô está aqui para levar para você essa notícia e é quando você tiver um amigo, um parente que é meio machinho, sabe, aqueles brabão? Ah, porque eu quebro mesmo, não sei o quê. Mostra essa notícia para ele. Mostra essa notícia para ele. É, eu não sei se você estava vendo ontem o Fantástico, eu dei uma olhada e vi essa notícia aqui, ó. Olha só que absurdo. Uma das notícias mais aterrorizantes para quem é mulher e para quem é pai e marido. essa notícia envolve o arquiteto e ex-BBB Felipe Prior, um dos protagonistas da vigésima edição do Big Brother Brasil. Olha, Prior é um cara que aparentemente, gente, ele teve acesso a tudo. Ele teve estudo, ele teve base e geralmente às vezes a gente fala, né, porque se o cara teve tudo, o cara é um cara educado e tal, não sei o quê. aí vem a questão. Essa notícia mostra que Prior foi recentemente condenado há seis anos, gente. Eu estou falando de seis anos de prisão em regime semiaberto, sabe por quê? Por estupro. Ele foi condenado por estupro. Essa condenação é referente a um caso que teria ocorrido em agosto de 2014, segundo denúncia do Ministério Público quando ele ainda era estudante de arquitetura. A entrevista exclusiva do Fantástico, parabéns ao time do Fantástico, foi com uma mulher que denunciou Prior e a entrevista dela é de arrepiar, é de dar nojo e que faz qualquer homem sentir vergonha. Você está vendo um trecho aí do que ela falava? Na época, ela tinha 22 anos, também era estudante, ela estava saindo de uma festa da faculdade com uma amiga, aceitou carona do amigo, sim, porque Prior não era um desconhecido, eles estudavam juntos arquitetura, não era nenhum estranho para ela. No dia seguinte ao ocorrido, a mulher foi até o médico com a mãe e mesmo machucada, ela ficou envergonhada, ficou com medo do que as outras pessoas iriam falar se ficassem sabendo do que aconteceu e essa reação, gente, infelizmente, ela é bastante comum com mulheres que vivem esse tipo de violência, esse tipo, que são vítimas desse tipo de crime, porque por algum motivo elas acham que elas serão as pessoas responsabilizadas e elas não têm culpa nenhuma, elas não têm culpa nenhuma, não têm culpa, a culpa é do criminoso. Mesmo com crises que ela teve, crises de pânico, de ansiedade, ela tinha esperança de um dia apagar isso da sua mente. O que ela não esperava, o que ela não esperava é que esse homem que foi o agressor, que foi um dos maiores demônios da vida dela, fosse participar do Big Brother Brasil. E aí em 2020 ela começou, imaginem vocês, a receber prints e tweets de amigas próximas mostrando mensagens também de outras mulheres relatando que tinham sido violentadas por eles. Aí é aquela coisa, a gente aqui está fazendo um trabalho de notícia com você. Apesar de eu falar o que eu penso, você me falar o que eu penso. Mas, os advogados do PRIOR se manifestaram, reiteraram a inocência e disseram que vão recorrer dessa sentença, além deste caso de 2014, PRIOR ainda responde por mais três processos de mulheres que acusam ele também de quê? De estupro. Teriam acontecido em 2015, 2016 e 2018. Pois é, essa semana, PRIOR, que tem seis milhões de pessoas na sua rede social, nossa, seis milhões de pessoas, muitas dessas pessoas famosas e que dizem que a gente é fã, foi lá e disse para os seus seguidores que ele é inocente. Ele é inocente. Tá bom. Vou falar o quê, né, meu povo? Vamos que vamos, então. Eu quero vir para notícias legais também, porque vocês merecem saber coisas legais, né? Ó, vamos que vamos. Vou dizer para vocês, ó, não é mole não, viu? É, meus amores, isso aqui é o nosso bombô. Agora, gente, nós vamos falar, sabe de quê? Olha só que legal, nós vamos falar de Copa do Mundo Feminina de Futebol. As nossas meninas da seleção brasileira realizaram hoje uma atividade com bola no Gold Coast na Austrália, que chique. A competição acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Segundo o jornal O Lance, a treinadora do... A treinadora, espero pronunciar o nome dela corretamente, tá? Se eu não pronunciar, por favor, treinadora, não brigue comigo. Pia Sundusch, é assim que pronuncia? Que pronuncia? Por favor, depois me avisa, tá? Ela aproveitou a oportunidade para fazer alguns testes e utilizou com as jogadoras técnicas e também aproveitou para experimentar jogadoras reservas em posições diferentes das habituais. Isso é muito bacana porque a gente mostra que o futebol feminino tem muito a entregar. A seleção, ela fez, ela faz a sua estreia no dia 24 de julho contra quem? Contra o Panamá. O próximo adversário, ah, meu Deus do céu, será a temida França. França. Tomara que elas deem um sacode na França, né? Porque a gente já apanhou tanto da França, ele foi nosso algóz, inclusive, no último Mundial. A primeira fase se encerra numa partida contra a Jamaica. Essa é a hora que eu não sei para quem que eu vou torcer. Essa é a hora que eu falo, vou torcer para quem? Torço para o Brasil ou torço para a Jamaica? Será, né, gente? Acontece a do jogo. Para essas três disputas, a treinadora Pia pensará jogo a jogo a escalação. E certa ela porque senão eu vou ficar mapeando ela. Principalmente com relação a nossa camisa 10 Marta que é fundamental para todo o grupo. Boa sorte para o Brasil, boa sorte para o Brasil, a gente vai estar acompanhando. Panamá, vocês vão passar fácil. França, vamos abrir o olho. E Jamaica, aí eu decido depois. Muito bem. Essa notícia agora é uma notícia que eu acho que você vai gostar, tá? Você que está aí do outro lado, você... Você tem problema de nariz entupido? Ficar entupido? Não consegue respirar direito? Pois é. Eu vou dizer a vocês que volta e meia eu sofro com isso. Sofro com isso porque eu tenho renite. Vou deixar já claro para vocês. Mas olha só o que diz um estudo feito por pesquisadores alemães e ingleses. Ter uma relação sexual satisfatória com orgasmo, que não é só aquela... Não. O bagulho tem que bombar. Pode ajudar a descongestionar o nariz. Isso é sério, gente. Eu não estou brincando, não. Isso está em uma coluna do Viva Bem do UOL em uma reportagem da querida colega Mariana Ferrão. Segundo os cientistas, o sexo tem efeitos semelhantes a despreis nasais descongestionantes. E é aquela coisa, a gente vai ficar soltando aquele negócio no nariz o tempo todo. Não precisa fazer isso não, cara. Oh, meu amor, faz isso não, minha querida. O negócio se resolve de maneira muito mais fácil e de maneira muito mais divertida. Você pode perguntar, Manuela, vem cá, como é que esses cientistas fizeram para descobrir que isso acontecia? bom, vamos lá. Os pesquisadores acompanharam, gente, de verdade, 18 casais heterossexuais em 5 momentos antes do sexo, que provavelmente o nariz estava entupidinho, logo após o orgasmo e após 30 minutos, 1 hora e 3 horas da relação ter acontecido. Aí fica aquela coisa, né, como será que eles fizeram esse acompanhamento? Põe entrar na sala e tal, não sei o quê? Gente, assim, eu tenho tanta pergunta com relação a essa notícia, mas eu não vou ficar fazendo essas perguntas. Um detalhe importante que eu queria passar para vocês aí, os dados só eram computados se os dois chegassem ao orgasmo e o mesmo processo foi registrado no dia seguinte após o uso de spray nasal descongestionante. Os médicos utilizaram aparelhos específicos para a medição da passagem de ar no nariz. Essa pesquisa deve ter sido uma tiração de onda no laboratório sem limite, né? O resultado mostrou que a inspiração pelo nariz melhorou de forma significativa e com efeito semelhante ao produzido por essa aplicação do spray. A sensação, contudo, durou apenas 60 minutos. Ah, tá valendo, né, gente? 60 minutinhos com o nariz desentupido, depois de ganhar um carinho, acho que vale a pena, hein? O resultado, alguns dizem que não foi lá essas coisas, mas a minha opinião é que tá resolvido, tá resolvido. Acho que eu tô com o nariz estupido. Tô brincando, tô brincando, gente. Vamos lá, então. Notícia pra deixar o coração muito, mas muito, 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 muito quentinho. Vou colocar pra vocês aqui agora, ó. Uma notícia maravilhosa que eu acho que vocês vão gostar. Eu tô falando da minha amiga, ela que tem um rozeirão maravilhoso, que é uma mulher linda. Olha só, gente, Jennifer Nascimento. Jennifer Nascimento descobriu há um mês que tá grávida, segundo a revista Quem. A notícia fez até com que ela abrisse mão de algo que é muito importante em sua vida, sua carreira, que ela ia fazer o musical Rei Leão, que estreia essa semana em São Paulo. Eu, particularmente, vou assistir. E agora, com 18 semanas de gestação e às vésperas de completar 30 anos durante o merecido descanso em Fernando de Noronha, a atriz descobriu que vai ser mãe de uma menininha. E o papai Jean Amorim, que você tá vendo aí, super, super gente fina, tá empolgado pra caramba, já tá cuidando da alimentação da futura mamãe, isso mesmo, amigo. É isso mesmo. E o pai, geralmente, ele só nasce depois que o bebê nasce. A mamãe, quando descobriu que tá grávida, já vira mãe. O pai leva um tempinho, viu? A Jennifer disse que preferiu não fazer chá de revelação, pois não quer celebrar o gênero da criança, mas sim a vida que tá surgindo. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, essa aí nunca, nunca vai passar frio, por quê? Porque ela tá coberta de razão. Jennifer, beijo carinhoso dessa galera toda aqui, nossa equipe do Bombou, te ama! Você que acompanhou a gente aí no YouTube, você que acompanhou a gente no Facebook, você que acompanhou a gente no Spotify, fique ligado que o Bombou amanhã vai estar de volta junto com você, falando, fazendo e construindo tudo do seu lado. Sabe por quê? Porque esse Bombou é meu, esse Bombou é seu, esse Bombou é nosso, tamo junto e misturado. Fique ligado, até amanhã com o nosso Bombou. Roda a vinheta e vamos seguir a vida! Bombou com Manuel Soares. Botei.